Olá, estamos começando agora o podcast eleições dois mil e vinte e dois, uma realização do portal Inge Plus e jornalismo Unisatik. Aqui quem fala é Rafaela Custódio, jornalista do portal Inge Plus e hoje recebemos para uma conversa o candidato Rodrigo Minotto, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa de Santa Catarina como deputado estadual. Rodrigo, obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Olá Rafaela, olá a todos que nos acompanham, é um prazer poder conversar contigo nesse momento e também com toda a nossa população do sul do estado e através das redes sociais, quem sabe para o mundo todo. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo nesse momento, conversando um pouco sobre a nossa campanha eleitoral. Lembrando que nessa entrevista tem a duração máxima de quinze minutos, tempo pré-estabelecido para todos que passam por aqui pelo nosso microfone, estou ligando o nosso cronômetro a partir de agora e já faço a primeira pergunta. Candidato, por que novamente ser candidato a deputado estadual? Rafaela, primeiro porque eu entendo e fizemos um bom trabalho na Assembleia Legislativa focado principalmente na educação. Nós conseguimos alavancar as bolsas de estudo do programa Unedu na ordem de um bilhão e trezentos milhões em quatro anos. O que o governo anterior não pagava, ou seja, em torno de setenta e cinco milhões ano, nós conseguimos para o ano de dois mil e vinte e um aproximadamente quatrocentos e sessenta e sete milhões e nesse ano de dois mil e vinte e dois quatrocentos e cinquenta e cinco milhões que já estão programados, pagos e destinados para cumprir com aquela obrigação legal do artigo cento e setenta da nossa Constituição Estadual. São mais de cento e trinta mil famílias, ou seja, mais de cento e trinta mil alunos sendo beneficiados com isso e nós estamos tornando realidade aqueles sonhos, sonhos de pessoas que jamais teriam a oportunidade de cursar o ensino superior e hoje estão cursando o ensino superior e com certeza esse sonho se tornará realidade. Isso me deixa muito feliz, penso que esse foi um trabalho que nós desenvolvemos na Assembleia Legislativa. Eu, enquanto deputado estadual, promovi uma frente parlamentar em defesa das instituições de ensino superior em Santa Catarina com esse propósito de atender essa demanda dos alunos que precisam ter essa oportunidade que não tinham oportunidade. Nosso trabalho também tem sido pautado muito com um trabalho forte na saúde. Falo isso porque tenho visitado todos os hospitais do sul do estado e contribui através de investimentos e emendas para que pudesse minimizar os problemas desses hospitais. Posso citar aqui o Hospital São Judas Tadeu de Meleiro que recebeu um equipamento de tomografia na ordem de um milhão de reais que foi uma emenda destinada do nosso mandato. O Hospital São Donato de Sara estava para fechar a maternidade e nós conseguimos investir mais de um milhão também no Hospital São Donato para que ele não viesse a fechar o atendimento de maternidade. O Hospital São José, que é o nosso grande hospital do sul, que precisa sim de uma atenção especial e melhor do governo do estado, nós podemos colaborar com incentivo para as cirurgias de ortopedia e outros encaminhamentos que também foram feitos pelo Hospital São José através do nosso mandato, como o credenciamento do SC Saúde no centro de especialidades que não tinha. Então, todos os servidores do estado que tem o seu plano de saúde através do SC Saúde tem todo o atendimento através do Hospital São José de Criciúma. E nós precisamos melhorar essa contratualização entre o governo e o hospital para poder ter mais recursos e, assim, poder atender mais pessoas que são atendidas no hospital. O Hospital São José hoje, ele atende aproximadamente 83% de pessoas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, é um atendimento muito grande e, por isso, o Hospital São José também precisa ter um parceiro, precisa ter um amigo, precisa ter um deputado que ajude nessa interlocução com o governo. As obras estruturantes que promovemos aqui, através da conclusão do Anel de Contorno Viário de Criciúma, que está em fase de conclusão, fizemos a revitalização da rodovia Jorge Lacerda, falo isso, fizemos por quê? Porque nós colaboramos com essa comunicação com o governo e o governo olhou para o sul do estado como uma necessidade. A revitalização da Jorge Lacerda, a pavimentação da rodovia Jacob Vestrup de Forquilinha Maracajá, que foi uma obra, há mais de 30 anos, era reivindicada pela comunidade e nós conseguimos fazer esse trabalho muito intensivo nessas obras estruturantes e impactantes para o desenvolvimento da nossa região. No Vale do Araranguá também inúmeras ações fizemos e eu te digo uma coisa, eu fico feliz de poder ser esse interlocutor. Agora, também quero chamar a atenção de todos aqueles que nos acompanham pelo fato de que nós podemos perder representatividade política no sul do estado e nós precisamos manter com certeza esse mandato para que possamos, né, levar a voz do sul ao governo do estado, à legislativa, levando as demandas importantes e interessantes que ainda precisam ser feitas, como o hospital materno infantil Santa Catarina não tem um equipamento de tomografia hoje para atender os pacientes, as crianças, os recém-nascidos e nós precisamos trabalhar para isso, para que a estrutura física do hospital seja necessária, adequada às necessidades da região. Por isso eu penso que eu fiz, mostrei que fiz e mostrei o que faço e também estou agora mostrando o que poderei fazer, porque nós temos essa interlocução, nós temos esse contato permanente, me sinto muito bem representado na Assembleia perante os outros colegas que contribuem com esse processo também de construção de mandato, através das nossas equipes, também temos as equipes do gabinete, na assessoria interna e externa, que nos ajudam a resolver situações que às vezes o deputado não tem tempo ou condições físicas de poder estar presente para isso. Candidato, eu também gostaria que você falasse sobre as bandeiras que você defende na política. Então, Rafaela, a minha bandeira principal é a educação, vai continuar sendo, mas nós temos outros fatores importantes que nós temos que olhar com muito carinho, muito carinho porque a parte da saúde, da assistência social, às vezes fica um pouco alheia a um processo de mandato. Eu lhe digo, eu tenho muita vontade de poder melhorar, de poder potencializar as estruturas e as condições dos nossos hospitais aqui do sul do estado. Além da questão da assistência social, eu tenho colaborado com o bairro da Juventude, com a Abadeus, com a Casa Guido, com o Asilo São Vicente de Paula, com a Vida Ativa, são instituições que prestam serviço de forma gratuita à população e que contribui com a formação das pessoas e também com a estrutura familiar dessas pessoas. Por isso, eu entendo que nós temos que ter um olhar diferenciado para com essas instituições e poder colaborar, de ajudar naquilo que é possível e o deputado pode sim ajudar em muito e é isso que nós queremos fazer e continuar fazendo. Claro que nós temos pautas importantes na região, obras estruturantes que precisam ser feitas, mas nós precisamos com certeza olhar com mais carinho a nossa população que precisa deste olhar de um parlamentar, deste olhar de uma pessoa que pense também nas pessoas. Eu penso que a minha maior bandeira é as pessoas, são as pessoas. Por quê? Porque elas precisam de nós e nós precisamos delas também. Então, nós precisamos é fazer esse trabalho conjunto, através de ações, de projetos, inovação, para que essas pessoas sejam atendidas dentro das suas necessidades. E assim, candidato, se for eleito, como que podemos ver o seu trabalho sendo refletido no sul do estado? Bom, podemos ver e podemos também ver nesse momento, né? Essas ações que eu citei anteriormente, ela teve um papel fundamental do nosso mandato. Falo não somente de Criciúma e Forquilinha, mas também posso citar Nova Veneza, investimentos importantes que estão sendo feitos em Nova Veneza, através dessa interlocução, assim como em Cocal do Sul, em Siderópolis, Treviso, Lauro Miller, Orleans, Uruçanga, Morro da Fumaça. Morro da Fumaça, sempre que eu posso, passo por lá e verifico também o crescimento que está tendo nesse município, através das ações da prefeitura, do prefeito que está em exercício, que está no seu mandato, mas também com a nossa colaboração e isso me faz se tornar uma pessoa mais feliz, sabendo que nós estamos nesse mandato é para servir. Só faz sentido nós ter um mandato se, através das nossas ações e atitudes, nós consigamos transformar a vida das pessoas. Aquilo que eu falei anteriormente das 130 mil bolsas de estudos que estão sendo oferecidas pelo Estado de Santa Catarina está transformando vidas, está transformando pessoas, por isso que eu me sinto realizado de poder fazer parte desse projeto, fazer parte dessa história, porque com certeza muitas pessoas ao final do seu curso superior vai entender o quanto isso foi importante na sua vida, não somente da sua vida, mas na vida familiar da sua família também. Candidato, você pode usar o tempo restante, para deixar um recado ao seu eleitor. Bom, eu, talvez eu fale muito rápido, né? Mas eu quero te dizer, Rafaela, que sempre é um prazer e um orgulho muito grande nós podermos representar a nossa região sul do Estado. Eu sou o Rodrigo Minotto, tenho quarenta e nove anos, sou advogado de profissão e a política para mim me fez perceber que as pessoas, por mais que aquelas que não querem participar, que não querem discutir política, mas eu quero que elas entendam que tudo na nossa vida depende efetivamente da política. Se o gás aumentou, se o gás baixou, é a política. Se a carne aumentou ou a carne baixou, é a política. A gasolina, por exemplo, então eu digo isso porque é tão importante o voto, é tão importante o voto e eu digo que não tem gesto mais humilde, sincero de um candidato, pedir um voto, porque é tão importante esse voto que pode fazer a diferença, não somente pra ele, mas pra toda uma região. Nós precisamos fortalecer a nossa região sul com esse propósito de quê? De que nós podemos fazer mais. O Estado sempre teve aqui no sul uma boa representação política. É isso que a gente percebe que as pessoas têm que entender e evidente que eu estou nessa condição de candidato, assim como outros, mas que analise o perfil do candidato, a postura, a vida desse candidato, as atitudes que ele tem feito enquanto parlamentar, se isso tem acontecido de uma forma satisfatória ou não. Eu fui o único deputado do sul que votou contra a reforma da previdência do governo do Estado, que retirou 14% dos aposentados e pensionistas, servidores públicos do Estado. Então, aquele professor, aquela professora que está nos assistindo nesse momento, saiba que eu sempre estive ao seu lado e vou continuar estando ao seu lado, porque é inadmissível que uma pessoa que trabalhe 30, 35 anos, chegue ao final da sua jornada laboral, da sua jornada de trabalho, que recebe o seu aposento de uma hora para outra, de um mês para outro, vai lá o Estado e retira 14% do seu benefício. Esses 14% fazem falta na sua renda familiar. Por quê? Porque é um empréstimo consignado que já estava comprometido, é a conta da farmácia que já estava comprometido, é a saúde financeira da família que se torna comprometida. Então, nós temos que ter bons deputados, nós temos que ter bons representantes que realmente nos representem na Assembleia Legislativa e representem aqueles que às vezes não tem voz, que não tem como chegar para discutir um determinado assunto. Eu sou um deputado que estou no meu segundo mandato, tenho feito o meu trabalho com muita dedicação, com muito empenho, tanto é que nós dizemos aqui tem determinação e trabalho. Quem me conhece sabe, pode procurar todas as minhas redes sociais, o Google responde tudo, procurar quem é o Rodrigo Minoto, as ações que nós fizemos, o nosso Instagram é deputado Rodrigo Minoto, o nosso Facebook é deputado Rodrigo Minoto, nós temos todas as informações do nosso mandato, fizemos ações importantes e claro que eu ficaria aqui uma manhã inteira mostrando o nosso trabalho para que as pessoas tenham mais conhecimento disso. Agora, se algo que eu tenho na minha vida é humildade e gratidão. Gratidão a todos aqueles que já confiaram em mim esse voto de confiança. E não foi por acaso que eu fui deputado eleito e deputado reeleito e nós estamos agora buscando um terceiro mandato, mas que esse terceiro mandato seja cada vez mais intensivo no sentido de mais resultados. Eu não sou uma pessoa incansável, não paro de trabalhar porque eu entendo que as pessoas têm pressa e nós temos que ter pressa também nas nossas ações. Nós precisamos fazer algo que as pessoas realmente percebam que valeu a pena votar no Rodrigo Minoto, porque o Rodrigo Minoto é um cara bacana, é um cara legal, é, mas o Rodrigo Minoto também tem família, o Rodrigo Minoto tem filhos, tem filhas e que está aí precisando, né, da nossa representação política fazer algo mais pela nossa região. Por isso que eu acredito, acredito, estou muito confiante nesse trabalho, acredito que as pessoas vão escolher sempre aquele que é melhor para poder representá-lo, mas eu acredito que nós vamos fazer um grande, uma grande campanha que já estamos fazendo, não é por acaso que eu fiz votos em duzentos e setenta e sete municípios no estado de Santa Catarina, a gente tem uma extensão eleitoral muito boa, muito importante, claro que o nosso sul é a nossa base, o nosso sul é onde a gente precisa ter essa força, essa urgência política, para que a gente possa efetivamente representar a nossa região e nosso estado. Por isso, eu peço o teu voto, eu peço o voto de todos aqueles que estamos ouvindo, por quê? Porque nós precisamos continuar e o meu número é um, dois, três, quatro, cinco, para deputado estadual Rodrigo Minoto. Uma boa, uma boa semana a todos e se Deus quiser que essa vitória não seja somente minha, seja de todos aqueles que acreditam que o Rodrigo Minoto realmente é um homem que faz, é um deputado que atua e é um deputado que tem determinação e trabalho. Candidato, agradecemos novamente a sua presença no podcast Eleições 2022, produzido pelo portal Ingeplus e Jornalismo Unisatik, que tem supervisão da coordenadora de jornalismo do portal Ingeplus, Amanda Garcia Ludwig, e da coordenadora do curso de jornalismo Unisatik, Karina Farias. Aos nossos ouvintes, obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima. E aí E aí